Pronto, vamos lá, como você já viu pelo título do vídeo, a gente está na versão do Android 9, ok? Então, vamos fechar aqui, e como é que a gente vai fazer isso? A maioria dos Android, das versões de Android e-mails recentes, tem essas funções aqui, ó, recursos avançados, lá em configurações, dual message. Dual message, se você ligar aqui, vou ligar, e ele vai instalar. Ele vai instalar um outro WhatsApp, ok? Aqui eu já tenho um WhatsApp comum, tenho esse que está instalando agora, que é esse aqui duplicado, e tenho, aí instalou, tá vendo? E tenho o WhatsApp negócios, aqui é o WhatsApp 1, o WhatsApp 2, que é esse, tem um negocinho laranja, embaixo aqui, e cá em cima o WhatsApp negócios. Não vou abrir esse WhatsApp, nem o de cá, para preservar a identidade fisiológica das pessoas. Então, esse WhatsApp aqui, quando você abrir ele, ele vai pedir para cadastrar, ok? Como você pode ver aí, ele está pedindo para cadastrar, porque vai ser o seu terceiro, o seu segundo, como você queira chamar. Então, você vai poder ter um WhatsApp, dois WhatsApp, que seria o chip 2, e o WhatsApp negócio, como ele é feito na empresa, mesmo assim você pode usar ele, coloca um nome lá, dá para conversar com as mesmas pessoas que tem no outro WhatsApp, e aí você consegue interagir com os três ao mesmo tempo. Ah, e como eu vou fazer a confirmação do número? Você pode fazer no WhatsApp negócio, você pode fazer a confirmação através de um número fixo, usando a opção de ligar para a gente. Aí ele dá o código, você bota lá o número fixo, ele dá o código, e aí você tem como ativar ele, beleza? Não usa as funções lá que tem de negócio, que é de horário, não sei o que, atendimento, usa como se fosse um pessoal, ou se você tiver algum negócio aí, você pode até divulgar seu próprio negócio, e ao mesmo tempo conversar e mandar arquivo para o pessoal, beleza? Então fica aí a dica de como ter os três WhatsApp aí no mesmo aparelho, beleza? Um abraço, fui e dá um like aí, gostou? Dá um like. Abraço.